Queda livre paraquedismo, centro nacional de paraquedismo em Boi Tuva, eu sou o Boi, eu estou aqui com a Juliana, né Juliana? Tudo bem? Já está pronta, amarradona aí, conta para a galera aí o que você está fazendo aqui em Boi Tuva. Vou faltar de paraquedas. E aí quem está com você e quem foi essa ideia doida aí? Veja a Tatiane, Tatiane olhe para cá rapidinho, dá um oi para a minha câmera. Boa sorte, você vai comigo, né? Boa sorte, é isso aí. Mariene. Prazer. Juliana. Juliana. Você é Juliana? Juliana. Ah, Juliana. Então beleza, vamos ver se você vai querer. Tá olhando lá fora, é? Tá alto? Muito alto, não parece que sim. Olha lá, olha lá. É da livre agora. Olha lá, olha lá. E aí, tá? Dá uma paixão, não te vende, cara? Não tem, não tem. Dá uma boa linha depois. Vai? Vai. Muito bem. É. Muito bem, muito bem. 100km. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal